Música Jogar um esporte é muito mais do que representar uma camisa, é representar toda uma história que se desmembra entre várias pessoas, várias vivências. A equipe da comunidade quilombola é um belo exemplo disso. A gente gosta muito de participar do esporte das meninas, a gente faz tudo que ela gosta, é o imenso prazer que a gente tem de ajudar ela. A paixão pelo futebol foi incentivada às meninas por toda a comunidade e foi o alicerce para a continuação do time. Eu nunca joguei futsal, é a primeira vez, eu estou muito animada, muito animada mesmo. E agradeço muito o convite de vocês e sempre pode chamar a nós, muitas vezes pode chamar a nós para jogar aqui nós, gente. Curiosamente, a maioria, além de dividir o gosto pelo futebol, carregam com elas o sobrenome Ribeiro, a representação dos quilombolas e algo que ninguém deveria carregar, o preconceito. O meu time, lá onde a gente mora, já teve demônios desse tipo de preconceito, palavras que não devem ser citadas, mas a gente com a força de vontade que a gente tem e o poder de Deus, a gente tem que vencer esse preconceito, né? Porque não era pra existir, mas infelizmente existe, né? Mas o que parece obstáculo não chega aos pés do prazer de fazer o que se gosta, se sentir bem, literalmente em família. Qualquer barreira é derrubada de uma maneira só, todos juntos. Existem muitos obstáculos, mas graças a Deus a gente estamos passando por cima. Primeiramente, a gente agradecer muito a Deus por ter chegado até aqui. Assim, o obstáculo que eu falo pra você é questão de transporte, que a gente não tem transporte, a vez não tem combustível, quando a gente arruma um carro emprestado pra colocar combustível, a gente às vezes não tem o dinheiro, mas aí a gente pedindo ajuda de um e do outro, às vezes tem uns patrocinadores da gente que a gente fica pedindo ajuda de um e de outro, dá certo. A participação na Copa TCM Outubro Rosa, a convite da organização, foi um marco para a equipe. Uma satisfação que os rostos não escondem. A emoção é grande mesmo, viu? Agradecer primeiramente a Deus por a gente ter chegado até aqui, o convite de terem feito a gente, e a emoção é grande demais. É um prazer estar aqui. Quando a bola rola, parece que as dores, as adversidades ou vão embora ou dão ainda mais gás, mesmo quando o placar pede para desistir. No placar da vida e no respeito dentro da Copa TCM Outubro Rosa, elas ganham de goleada. Um espaço desse é pra mostrar o nosso talento, a capacidade que uma mulher tem que fazer, não só em trabalhos domésticos, mas no futsal também, no futebol. É muito importante. Legenda Adriana Zanotto